Ok, vamos agora ver um exemplo de utilização do laço do while. Para isso, criarei uma nova classe, aqui na opção novo, classe Java, e colocarei um nome na classe, exemplo do while. Vou finalizar, muito bem. Ok, para iniciarmos, mais uma vez, criarei o bloco de código aqui do public static void main, string args, e vamos executar a programação aqui dentro. Para exemplificar a utilização do do while, eu vou criar uma lógica de um menu, uma lógica muito tradicional. Então, considerem que eu desejo exibir para o meu usuário um menu de opções, e eu quero que ele apenas saia deste menu quando ele digitar uma informação válida. Toda vez que ele digitar uma informação inválida, o menu vai voltar a ser apresentado para ele, até que ele informe o que desejamos. Muito bem, então para isso, mais uma vez, criarei aqui uma scanner, chamado teclado, igual a new scanner, para fazer a leitura aqui do nosso teclado. Já está, system.in. E vamos aqui, então, começar a criação do nosso do while. O do while, ele é muito parecido com o while, tá? Na seguinte questão. O while era um laço que era criado da seguinte forma. Nós criávamos aqui o while, abre parênteses, e aqui dentro de parênteses nós colocávamos o teste lógico. A diferença básica do while para o laço do while é que esse trecho aqui, que é o do while, ele não acontece mais no começo do laço. Ele acontece no fim do laço, aqui embaixo, ok? E aí, para marcarmos que isto é um código, um bloco de operação, nós temos que colocar o do aqui em cima. Então, fica dessa forma, do while, ok? E aí, então, o teste lógico fica aqui. Qual é a vantagem de utilizarmos o do while? Em que ele se diferencia do while? Pelo fato do teste lógico ser executado aqui embaixo, então, o que significa isso? Independente de qual seja o resultado desse teste, o nosso laço, ele sempre roda pelo menos uma vez. Por quê? Nessa primeira rodada, o teste está só embaixo. Ou seja, não existe uma pré-validação, como é o caso do while, que o teste é sempre em cima, certo? E do for, né? Muito bem. Então, agora, vamos solicitar no nosso usuário, vamos exibir para o nosso usuário o menu, melhor dizendo. Então, vou aqui, system.alt.println. E vamos colocar aqui um menuzinho básico para ele. Por exemplo, digite um para inserir. Um exemplo clássico aqui de uma operação do tipo CRUDE, né? Uma operação de inserção. Segurança, alteração, exclusão e consulta. E vou adicionar aqui uma opção de sair. Então, vamos lá. Nosso usuário vai ter que digitar um para inserir, dois para alterar, três para excluir, quatro para consultar e cinco para sair. Muito bem. Então, já apresentei as opções. Agora, basta que eu solicite a ele que digite a informação desejada. Por exemplo, aqui. Digite sua opção. Feito isso, eu terei que colher esta opção. Opa, perdão. Faltou aqui o aspas duplas para marcar que é uma string. Lembre-se, sempre aquilo que eu falei. Toda vez que vocês tiverem um erro, parem, corrijam o erro e depois prossigam, ok? Muito bem. Agora aqui eu vou fazer a leitura da variável que o nosso usuário digitará. Então, int opção é igual a teclado ponto next int. Ok. Agora, vamos então alimentar aqui o nosso while. Uma vez que a variável opc já foi populada pelo usuário, eu desejo, então, que este menu continue sendo exibido para ele toda vez que ele digitar um número diferente destes aqui. Ou seja, qualquer número que seja menor do que 1 ou qualquer número que seja maior do que 5. Enquanto uma destas duas condições acontecer, eu quero que o menu continue sendo exibido. Se o usuário digitar qualquer número entre 1 e 5, ele deve sair do laço. Aqui existe um detalhe importante. Percebam que a variável opc, ele está aqui com o erro de compilação. Por quê? Porque o nosso compilador não a entende, não a interpreta. Porque a variável que criamos, ela foi declarada aqui dentro, dentro do do while. Ou seja, mais uma vez, o escopo desta variável é correspondente a estas duas chaves. Então, uma vez finalizada esta chave, a variável já deixa de existir. Então, neste caso, nós somos forçados a criar a variável fora do do while, para que o escopo dela seja o método todo. Então, o que farei? Adicionarei uma linha aqui em cima e criarei a variável int opc. Muito bem. Permaneço com o erro, por quê? A variável foi criada aqui int opc, e aqui eu estou criando novamente. Para mudar esta operação de criação para uma mera atribuição, basta apagar a palavra int. Ok. Agora eu estou criando a variável aqui em cima, apenas alimento-a aqui nesta linha, e aqui embaixo eu já trabalho com o valor dela para fazer o teste lógico. Para finalizar, vou colocar aqui um system out final, que é opção válida. Muito bem. Salvei o código. Vamos testar a nossa execução. Direito do mouse, executar arquivo. O menu foi exibido uma primeira vez, que era justamente o que esperávamos no do while, ou seja, ele não fez nenhum teste para ver se a variável era válida. Agora sim, ele está pedindo um valor de variável, e vai fazer o teste. Se eu digitar o número 6, que é o número fora aqui do nosso menu, o que espero é que o menu seja exibido novamente. Muito bem. Se eu digitar o número 0, que também está fora do menu, espero que exiba o menu novamente. Muito bem. E para finalizar, se eu digitar qualquer número entre 1 e 5, ele deve escrever opção válida e encerrar a execução, justamente porque eu digitei um número dentro do nosso limite aqui do menu. Então este foi o nosso exemplo de do while. Música Música Música